Salve família, é o amigo que tá na voz Médio é pesado, potente pro CA, tá ligado? E se você ama sua mãe, então escute essa música, ó Na sobrevivência vou seguir boa jornada Mais um menor de quebrada Vivendo a infância, escutando chuva de bala E sem poder fazer nada Eu te prometo, mãe, que eu não vou dar desgosto Vou trabalhar, te livrar desse sucuco Ser um bom cantor, e um dia te tirar do louco Antes que eu perca o meu maior tesouro Antes que eu perca o meu maior tesouro Antes que eu perca o meu maior tesouro Antes que eu perca Ó, mãe, sei que nada acredita, mas eu tenho fé Deus tá me escutando, vou mostrar que é Faço chegar onde a gente quer Se me derrubarem, seguirem de pé, mãe Sei que não acredita, mas eu tenho fé Deus tá me escutando, vou mostrar que é Faço chegar onde a gente quer Se me derrubarem, seguirem de pé Se me derrubarem, seguirem de pé Tamo junto, adentro com o CA É o Nil que tá na voz Então vai segurando